Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa de televisão mais inclusivo de Moçambique, o programa da TV Surdo. É isso, Souza, o programa que informa sem exclusão. Souza, estás com o astral baixo hoje. Não gosto de te ver assim. É, Carla, estou com o meu filho incomodado. Foi-lhe diagnosticado malária. Mas já está a medicar e a registrar melhoria. Que mal. Rápidas melhoras para ele. Por falar de malária, Souza, sabes que estamos na época chuvosa e este é o período propenso a doenças hídricas. É, Carla, o médico fez referência a isso, até porque o nosso país faz parte dos 10 mais vulneráveis do mundo. Mas, para entender um pouco sobre esta doença em Moçambique, vamos conferir a matéria de Felizmi na base. Registra-se em Moçambique a época chuvosa, período acompanhado por doenças chamadas hídricas, como, por exemplo, a malária, que afeta maioritariamente mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2015, mais de 8 milhões de novos casos foram diagnosticados. Destes, 15 mil pessoas morreram. Ainda de acordo com a mesma fonte, em 2016, foram diagnosticados e tratados mais de 1 milhão de casos. Só no primeiro trimestre deste ano, foram registrados mais de 2 milhões de casos de malária em Moçambique. As províncias de Manica, Tete, Inhambane e Gaza são as que registraram maior incidência. Para mitigar a situação, serão distribuídas cerca de 16 milhões de redes mosqueteiras até o fim. Números assustadores, Carla. A situação é bem preocupante. É preciso que tomemos muito cuidado. Devemos também usar rede nosquiteira. Mais vale prevenir do que remediar. Vamos agora ver uma verdadeira história de superação. Seu nome é Mércia Licas. Ultrapassou barreiras, preconceito e discriminação. É um verdadeiro exemplo de superação. Ela conta como tudo aconteceu. Eu não saia de casa até escola sem ser olhada 3 vezes ou admirada por muita gente. De uma forma negativa quanto positiva. Sim. Por exemplo, alguém pode me ajudar, tipo, nossa, como é que ela escreve? Nossa, como é que ela come? Esse tipo de coisa. Mas a necessidade de conquistar o seu espaço na sociedade foi mais forte do que qualquer barreira. Primeiro, temos que mudar a forma de pensar. Temos que perceber que quando alguém é uma pessoa com deficiência, nós não podemos olhar a pessoa com pena, mas sim olhar a pessoa com uma força, dando força à pessoa. Como, por exemplo, eu sei fazer quase tudo sozinho. Alguém tem que me olhar e dizer, tu consegues, tu podes alcançar. E foi assim que a Mércia decidiu frequentar a escola. Hoje, no terceiro ano de direito, ela é contra turmas especiais. Acredito eu que seria algo meio pejorativo. Porque, imagine, eu estar numa sala onde todo mundo não tem membros superiores, querendo uma ajuda. Como é que a pessoa vai me ajudar? Como é que eu vou chegar na pessoa? Tipo, por exemplo, eu não tenho membros superiores, a outra pessoa não tem membros superiores. E eu quero algo que uma pessoa com membros superiores possa fazer. Sim, é algo meio pejorativo, eu acho. Colegas, lembram como foram os primeiros dias? Primeiro, há uma curiosidade. Na cidade de 2015, há uma curiosidade porque na primeira aula todos queriam perceber, afinal de contas, como é que ela escreve? Como é que ela faz face às aulas? Qual é o aproveitamento dela? Então, mais com o tempo, essas dificuldades, essa curiosidade foi desaparecendo com o contato. vamos percebendo que é uma estudante comum como qualquer outra. Para eles, desafios são típicos da vida acadêmica. Desafios na universidade existem para qualquer pessoa, quer seja uma pessoa que tenha uma deficiência, quer seja um motor ou de outro estilo, mas também para as pessoas que aparentemente não têm deficiência. Desafios concernam o aproveitamento. Existem momentos bons e momentos maus. Felizmente, ele encontrou um grupo que lhe recebeu, tratamos ela como uma colega comum, convivemos com ela. Bastião Vila é professor de Mércia. Ele conta com emoção alguns momentos que passou com a sua aluna. Dei uma aula prática de julgamento fictício, onde estava dividido, outra parte era o protocolo. Ela escolheu estar no protocolo. Mas a minha questão é o protocolo e é para servir algumas coisas. Mas ela disse que queria estar no protocolo. Eu não tinha como, tinha que lhe pôr. Seria mal, eu sei. Não, não pode ser protocolo. Tenho que estar na mesa, onde é só para falar, por exemplo. Mas não. E, de facto, o que era para fazer, ela fez. Em 2018, será submetida a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Mércia sonha em ser o guardiã desta lei. O que me motivou a fazer esse curso de direito, a primeira coisa para mim é a condição física, para poder defender as pessoas com deficiência. Uma história muito comovente. Ela é um exemplo de que não há barreiras que impeçam os nossos sonhos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Surdos moçambicanos já dispõem de Bíblia Sagrada em Língua de Sinais. Ela foi lançada para facilitar que esta classe social aceda a escritos sagrados com facilidade. Muitos surdos não sabem ler. O objetivo do vídeo é ajudar a entender a Bíblia. Os beneficiários dizem que este modelo de Bíblia vai evitar falhas na comunicação. Acompanhar a Bíblia em linguagem oral é difícil. Mas agora vai ser mais fácil. A minha família não dava informação exata. A comunicação ficava difícil. O livro sagrado foi traduzido para a Língua de Sinais e distribuído com o apoio da DOR International. A DOR International faz pesquisa para traduzir a língua escrita para a Língua de Sinais para Surdos. Foram selecionadas pessoas surdas moçambicanas, para garantir o uso da Língua de Sinais moçambicana. A Bíblia Sagrada está disponível em vídeo e pode ser visualizada no computador, televisão e telefone celular. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mídia Inclusiva Mídia Inclusiva Sejam bem-vindos a Mais Vida Hoje a partir da cidade da Machixe Na província de Inhambane Concretamente na Sagrada Família Na Universidade Pedagógica Onde as pessoas com deficiência visual São formadas a aprender a ler e escrever em braile Vamos conversar com a formadora Silvia Armando Que é também delegada da CAMO A nível desta província Ela vai contar um pouco Sobre o processo de aprendizagem em braile Formadora, pode me explicar um pouco O processo de ensino e aprendizagem do braile? Sim, o processo de ensino e aprendizagem É para ensinar aquele que tem problema da visão Para poder saber ler e escrever Como é que é feito? Para aprender braile Temos três tipos de material Que o primeiro material é favo e bilas E o segundo material é pautia e poção E o terceiro material é a máquina Como é que pode me mostrar um pouco Como fazem a leitura do braile e como é que se escreve? O favo é o primeiro material Que usamos para mostrar todo o alfabeto Exemplo Exemplo Quando levamos uma bila por aqui No primeiro buraco Chamamos de A E este A Quando vamos já procurar saber quais são os pontos da letra A Digamos que é 1 Agora o B É 1 e 2 Quando pormos duas coisas no favo Isso aqui significa B E há outras letras que entram duas coisas Mas não dessa forma Por exemplo Quando queremos escrever o C Transferimos para o 4 É 1, 4 Começamos a contar de 1, 2, 3, 4 Mas somente contamos onde tem bilas Onde não tem bilas não é contado Por exemplo aqui no C Digamos que é 1, 4 Digamos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 A leitura a nível da pauta Como é que é feito? E como é que se escreve um texto na pauta? Como é que eu por exemplo Posso querer aprender o braio Como é que eu posso distinguir Daqui estou a escrever o A Daqui estou a escrever o B Aqui na pauta É ao contrário do favo No favo digamos que o A está no lado esquerdo Aqui na pauta O A está no lado direito Quando começamos a escrever Começamos a escrever de esquerda para a direita E por que começa de esquerda para a direita? É porque aqui ao escrever E aqui é ao contrário Porque aqui sai diretamente assim Mas aqui no favo Aqui na pauta Você escreve assim Depois vira o papel Quando vira o papel As coisas que você escreveu assim Já sai de baixo assim Como é delegado da Cama A nível da província de Inhamban Sim E como é que olha Os direitos das pessoas com deficiência A nível da província? Os direitos dos deficiências Dentro da província Vê com muitas dificuldades Tem várias dificuldades No ensino de aprendizagem Emprego Falta de transporte para ir à escola Muitas dificuldades que tem Falta de bengalas Materiales escolares São as dificuldades que o deficiente visual tem Em 2018 A proposta de lei De promoção e produção dos direitos Das pessoas com deficiência Será entrega no parlamento Para ser discutida E ser aprovada Se ser aprovada O que acha que pode se mudar A nível das pessoas com deficiência em Moçambique? A coisa que eu desejava para se mudar Nas pessoas de ciência em Moçambique Queria que o deficiente também Tere direito de trabalhar De estudar De casar De fazer tudo O que é necessário fazer Muito obrigado Sosa Nós nos despedimos por cá Na cidade da Machixe Onde viemos para gravar mais vida Onde aprendemos Sobretudo O processo de aprendizagem Do ensino a Braille Onde viemos para gravar mais vida 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 E aí